Posso fazer uma pergunta, velho? Faz aí, Daniel. Ô, velho, eu quero fazer uma pergunta. Você falou muito bonito do... Puxou o saco do Bolsonaro. Mas eu quero saber, você como deputado, porque eu pago o seu salário, velho, você fiscaliza a piada. O que você fez de bom pro estado de São Paulo? Porque você só fica querendo lacrar na internet, velho, e fiscalizando a piada. O que você já fez de bom, de verdade, pra São Paulo, a não ser arrumar treta com os outros, velho? Tem treta com o gentilho. Olha, pô, tem, cara. Eu chamei ele de pica-sonça, ele ficou ofendido. Ele fez uma piada, o cara ganhou... O Gentili, pô. O Danilo Gentili. O cara vive fazendo piada, ganhou a vida fazendo piada, aí a gente vai lá fazendo piada, né, Emílio? Pô, o cara se ofende. Parece que o... O Gentili vem sempre aqui também. Não, parece que é o seguinte, né? Eu já fiz piada com o Whindersson, o Whindersson Nunes. Poxa, os caras se ofendem, né? O Maurício aí se ofende. Aí dizem, vai trabalhar, vagabundo, tal. Pô, você tá lá no domingão, você entra no Twitter, olha, pô, dá uma risada, quer interagir, vai trabalhar, o deputado vagabundo. Cara, domingo à tarde, com a família ali e tudo mais. Pô, beleza, a gente tem que trabalhar também. É de segunda a segunda, né? Quem quer trabalhar? Parece que quando você é eleito, você perde, sei lá, os seus direitos civis. E a gente tem que parar um pouco de tirar a classe política desse pedestal. De, olha, o cara não pode dar uma resposta. Olha, o decoro parlamentar não te permite. A galera tá fiscalizando agora. Vocês entraram na moda. Vocês entraram na moda. Mas voltando aqui, olha só. O que de fato aconteceu no... Eu fiscalizo desde o primeiro dia o calcinho apertado. Minha primeira... Cheguei na Assembleia Legislativa de São Paulo denunciando o Ministério Público, presidente da Assembleia. Imagina só. O PT se diz oposição ao PSDB aqui em São Paulo e, na verdade, é uma oposição de gogó, né? Nós somos uma oposição real lá na Assembleia. Eu entrei com três períodos de impeachment do Dória. Já nós fiscalizamos o orçamento e conseguimos fazer as tais de emendas ao orçamento, emendas impositivas. A maior parte das minhas emendas impositivas é pra combate ao câncer no estado de São Paulo. É pra promover o PROERJ, né? Que é o programa ali de combate à drogadição infantil, né? E resistência às drogas e à violência. Coisa, né? Que, por exemplo, se o Arthur Duval promove, né? Os caras são a favor da liberação das drogas. Você não acha ele um bom deputado? Péssimo. Ele foi bem votado. Foi o segundo mais votado. Ele foi bem votado, Brásio Pei, governador. O pior deputado da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo se chama Arthur Duval. Vai ser prefeito, hein? A única bandeira que ele tem é falar assim, olha, eu não gasto nada. Sabe o que ele não gasta nada? Porque ele não sabe administrar nem o recurso que ele tem. Se ele tivesse uma logia de 1999, ele falaria essa... Vai ser prefeito de São Paulo, né? Vai ser prefeito de Arthur. Você não acha, não? O Arthur é um bom. Cara, o Arthur, ele tem a liderança do Patriota, brother. Tem dois funcionários da liderança. Olha, ele é tão econômico que ele tem dois funcionários da liderança do Patriota. Ele tem nove assessores no gabinete dele. E tem escondido lá, Samy, dois assessores na liderança do Patriota. Vou te explicar. Não, não. Porque a galera não fala. Tem um assessor... Entra no site da Letra que você vai ver. Tem um assessor que se chama assessor-chefe de gabinete da liderança. Sabe quanto esse cara ganha, Emílio? 20 mil reais ou mais. E tem um que é o chefiado, que deve ganhar uns seis contos, nove contos. Ou seja, ele paga pra um cara chefiar um outro cara 20 pau, irmão. 20 pau. E quer falar que é econômico, irmão? Para! O cara tem dois funcionários da liderança, paga 20 mil pra um chefe. Pelo amor de Deus. Vai ser prefeito. O cara não sabe nem onde que é a liderança do partido. O cara não sabe nem onde que é a liderança do partido.